O que é o Rádio Bandeirantes? Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste domingo e vamos levar você a duas importantes cidades do nosso estado de Minas Gerais. A cidade de Pará de Minas e a cidade de Conselheiro Lafayette. E você vai ver muitas atrações, muitas coisas bonitas nestas duas cidades que estão localizadas bem próxima à capital. Nós vamos começar agora pela cidade de Conselheiro Lafayette. É lá que você vai conosco hoje. Acolhedora, simpática e charmosa. Apesar de ter se tornado um distrito industrial, Conselheiro Lafayette é uma cidade que desenvolveu na medida certa. Preservando características que conferem uma qualidade de vida e clima bastante agradável à região. Trânsito moderado e praças arborizadas, dotadas de espaço para lazer e cultura. Como por exemplo a concha acústica da Praça do Cristo e o antigo vagão de trem que funciona como anexo da biblioteca pública. Além disso, a Praça Barão de Queluz, que é referencial do município, ainda brinda visitantes e moradores com uma inspiradora frase inscrita na primorosa obra de arte da fundição do século XIX, que fica localizada no centro do lugar. Mas fornece mesmo um norte para a vida. Quer seja para quem chega ou para quem se despede. O distico em latim, a pregoa, que o homem persistente, de propósito tenaz, tudo vence. Você está vendo a cidade de Conselheiro Lafayette. Nós vamos para os nossos comerciais. Já, já a gente volta. Vertentes Suites Hotel. Preço, qualidade e conforto no melhor ponto da cidade. Apartamentos amplos equipados com ar-condicionado, cama box, frigobar, internet, TV de LED, cofre e bancada de trabalho. Pacotes e preços especiais para núpcias. O Vertentes Suites possui ainda Business Center, espaço para eventos, estacionamento próprio e espaço fitness. Tudo isso com direito a um delicioso café da manhã e o melhor e mais completo serviço de hotelaria. Reservas. E você vai ver também o importante trabalho realizado pela CDL da cidade de Conselheiro Lafayette. A cidade de Conselheiro Lafayette é uma cidade com vocação para empreendedorismo. É uma cidade polo com comércio forte que atende não só a cidade de Conselheiro Lafayette, como as cidades vizinhas. A CDL tem o objetivo de defender os interesses do comércio e fomentar o desenvolvimento. A gente tem a Câmara Britral, que faz a negociação. Depois que vai para o SPC, nós temos a equipe de advogados, que faz a cobrança. Temos a Câmara Britral aqui, regulamentada pelo Juizado Especial, onde as pessoas vêm diretamente aqui e negociam os seus dedos, parcela. É uma exclusividade da CDL. Queria convidar os lojistas que ainda não são associados para procurar a CDL e se informados do nosso serviço. Além do serviço de proteção ao crédito, nós temos vários outros produtos. Temos todo ano a promoção de Natal, que é uma campanha em parceria com a Associação Comercial. São mais de R$ 600 mil em prêmios, sendo uma casa, três caminhonetes e dois carros exclusivos para o cliente que consumiu no comércio de Lafayette. Todos esses prêmios, quanto mais você comprar na cidade de Conselheiro Lafayette, maior a chance de ganhar e realizar esse sonho de Natal. Mas não é só na capital que existe vida noturna agitada. A cidade de Conselheiro Lafayette reserva lugares surpreendentes, maravilhosos. E você vai ficar conhecendo agora o que é o ponte da cidade de Conselheiro Lafayette e atrai gente de toda a região. Você vai ficar conhecendo o roteiro de Minas, o Armazém. A receita do nosso sucesso é bem simples. O Armazém foi criado para trazer aquele ambiente familiar que foi deixado de lado, aquele almoço de domingo que você vem com a família para cá, sabe? Aquele ambiente assim, que aconchega todo mundo. Consegue reunir aquela turma jovem que quer vir tomar um chope, curtir a noite, com música ao vivo, sabe? Aquele ambiente diferenciado. Nosso segredo é esse, um chefe de cozinha maravilhoso, 29 anos de experiência no mercado. Temos rodízios de comida japonesa, rodízios de carnes exóticas, pizza. Então a gente tem uma casa que acolhe todo mundo, qualquer tipo de público. Eu estou aqui hoje para agradecer o acolhimento de Conselheiro Lafayette, todo o pessoal que veio aqui conhecer nos estabelecimentos, amigos, familiares. Então a gente só tem que agradecer esse novo empreendimento, o pessoal está gostando e chamar você que está aí para vir cá conhecer, trazer sua família, trazer seus amigos. Vem cá conhecer nossa música ao vivo, nosso rodízio, que está bem legal e a gente espera agradar todo mundo e vamos fazer a nossa parte. Olha, é uma casa nova em Lafayette, para quem já veio, está voltando com bastante frequência. Galera que não veio, pode vir para cá, vocês vão gostar, traz a galera, a namorada, pai, mãe. Aí a gente tem várias promoções, rodada dupla, rodízios de carne, com carnes exóticas. Então a casa está aconchegante, está legal para todo mundo. Eu como músico, graças a Deus, tocando bastante aqui em Lafayette região, fazendo meu trabalho, diversas casas, show boates. E aqui eu também sempre estou, não só trabalhando, mas também venho privilegiando essa casa maravilhosa, que é um novo ponte aqui de Conselheiro Lafayette. Não tem lugar melhor em Lafayette não, tá? Vem para cá que o resto a gente garante. E garantido também é encontrar em Conselheiro Lafayette talentos vocais. Terra Natal de Matheus Baeta, um reconhecido musicista e professor de música, que tem ajudado a descobrir e revelar outros talentos. Como a belíssima Cacá Rezende, que com apenas 15 anos, já dá show em timbre e interpretação. Música 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 To say the least, of a little scared Need a wonder plan Merely in the least Ever does the same Ever a surprise Ever as before Ever does the shore And the snow will rise Que beleza, hein? É muito talento, não é isso? Um verdadeiro show. Parabéns à cidade de Conceleiro Lavaete por ser celeiro de artistas tão talentosos. Nós desejamos aí cada vez mais sucesso para vocês de Conceleiro Lavaete. Essa cidade encantadora e acolhedora, bem próxima à capital. Mas você não saia daí, o roteiro de Minas volta já já. E nós vamos agora para a cidade de Pará de Minas. Já já no roteiro de Minas. Vertentes Suítes Hotel. Preço, qualidade e conforto no melhor ponto da cidade. Apartamentos amplos e equipados com ar-condicionado, cama box, frigobar, internet, TV de LED, cofre e bancada de trabalho. Pacotes e preços especiais para núpcias. O Vertentes Suítes possui ainda Business Center, espaço para eventos, estacionamento próprio e espaço fitness. Tudo isso com direito a um delicioso café da manhã e o melhor e mais completo serviço de hotelaria. Reservas, fone 37215150. Meio de congelados, bar e restaurante. O ponto certo de quem procura por variedade e sabor. Selva e service recheado de opções que vão dar tradicional comida mineira à alta gastronomia. O Neide Bar e restaurante oferece um diversificado leque de opções em congelados. Lasanha, rondelle, frango imperial, croquete, canapés e múltiplas opções de salgado. Tudo isso no ambiente mais aconchegante da cidade, que é também o local ideal para a realização da sua festa ou evento. Avenida Amazonas, 77, bairro São José, Pará de Minas. Fone 373231-1674. Seu sorriso é seu patrimônio. E a conquista de um sorriso lindo e natural começa com a escolha do melhor profissional. A clínica doutora Vanessa Silveira conta com a mais qualificada equipe de profissionais especializada em estética, cirurgia, implantodontia, endodontia, ortodontia, periodontia e prótese. E para garantir um sorriso perfeito, oferece ainda serviço estético de preenchimento labial. A clínica também dispõe de um odonto spa, com estrutura confortável e as mais modernas tecnologias para permitir a conquista do sorriso dos sonhos em pouquíssimo espaço de tempo. Informações ou agendamento? 373236-9995. Colonial Palace Hotel. Mais de 30 anos de tradição e hospedagem de qualidade. Com total conforto, segurança e tranquilidade em excelente localização. O Colonial Palace Hotel dispõe de suítes de luxo e suítes duplas que atendem desde hospedagem para famílias a executivos. E oferece um café da manhã com mais saboroso e diversificado toque mineiro. Tudo o que você procura em um hotel, você encontra no Colonial Palace Hotel. Reservas 37-3232-2342. E continuamos com o nosso roteiro de Minas através da rede Bandeirantes de televisão. Quase completando aí 30 anos já uma tradição do nosso estado de Minas Gerais. E agora que já apresentamos no primeiro bloco a cidade de Conselheiro Lafayette, nós vamos agora para a cidade de Pará de Minas. E quem frequenta Pará de Minas sabe que é terra também de mulheres bonitas. E foi pensando nelas que a premissa estabeleceu lá um verdadeiro paraíso para as mulheres. A premissa lingerie, ela está consolidada. Está ganhando cada vez mais o seu espaço no mercado. Porque tem um grande diferencial, que é a gente monta, ajusta a lingerie de acordo com o seu corpo, com o seu estilo, com o seu jeito de vestir. Então além da gente trocar o modelinho de calcinha que você vai se sentir bem, a gente ainda troca os tamanhos para você se sentir segura e confortável. E a gente também atende plus size. A gente trabalha com moda praia, masculina e feminina, lingeries, fitness, produtos de sex shop, e camisola, espartilho. Ela está na moda, tudo que sai na mídia a premissa está acompanhando. Inclusive esses sutiãs de tirinhos agora que a premissa lançou para usar com essas roupas que estão cada vez mais decotadas. Se você tem interesse em tornar um franqueado, corra, porque é um revendedor por município. Então você já manda mensagem no WhatsApp nesse número que está aparecendo na tela ou até no e-mail que a gente já entra em contato com você. Seja o primeiro, venha logo! Que beleza aí, a premissa, hein? Parabéns! Mas o que tem chamado também muita atenção na cidade de Pará de Minas são os novos empreendimentos imobiliários. E agora, quem vai nos mostrar sobre esse assunto é a equipe da imobiliária RICOR, que vai conosco mostrar aí os grandes empreendimentos da cidade de Pará de Minas. A RICOR tem apenas três anos de mercado e vem crescendo ano a ano, buscando inovações em questão de tecnologia. Vamos estar lançando agora o nosso site responsivo com layout novo, que vai se adaptar a todo tipo de tela, tablet, smartphone, computador. Com isso a gente chega mais próximo do nosso cliente. A gente visa muito buscar a credibilidade e, para isso, os nossos corretores trabalham formalmente uniformizados, com crachá personalizados, com a nossa logomarca, visando também a segurança de quem vai abrir a porta do imóvel. Nós somos a única imobiliária da cidade credenciada ao sindicato. Também a gente é correspondente da Caixa Econômica Federal, onde a gente presta um serviço de financiamento bancário. A gente pega os imóveis desde o Minha Casa e Minha Vida, o ProCotista e o SBPE. A gente tem um diferencial também no atendimento, com uma sala específica para o cliente no fechamento de contrato. A Record Imobiliária também veio com a novidade agora no mercado, com a nova sede que a gente está inaugurando agora. A gente vai quase que triplicar o tamanho da nossa empresa. Vai vir com duas salas de reuniões totalmente equipadas, para o nosso cliente ter mais conforto. E nesse novo endereço vai ter mais facilidade para estacionamento dos nossos clientes também. E a gente espera que possa atender cada vez mais a expectativa do mercado e atender ainda melhor nossos clientes. Damos toda a consultoria imobiliária, podemos também pegar o seu processo imobiliário e fazer. E a gente espera você para poder bater um papo, tomar um café com a gente e a gente está junto. Bem, e agora nós vamos para os nossos comerciais. Na volta, você vai ficar conhecendo quem é a linda mineirinha nascida na cidade de Pará de Minas, que conquistou o seu lugar ao sol e está bombando com os artistas do Rio de Janeiro. Já, já! Colonial Palace Hotel. Mais de 30 anos de tradição e hospedagem de qualidade, com total conforto, segurança e tranquilidade e excelente localização. O Colonial Palace Hotel dispõe de suítes de luxo e suítes duplas que atendem desde hospedagem para famílias a executivos e oferece um café da manhã com o mais saboroso e diversificado toque mineiro. Tudo o que você procura em um hotel, você encontra no Colonial Palace Hotel. Reservas 37-3232-2342. Meio de congelados, bar e restaurante. O ponto certo de quem procura por variedade e sabor. Self-service recheado de opções que vão dar tradicional comida mineira à alta gastronomia. O Neide Bar e restaurante oferece um diversificado leque de opções em congelados, lasanha, rondelle, frango imperial, croquete, canapés e múltiplas opções de salgado. Tudo isso no ambiente mais aconchegante da cidade, que é também o local ideal para a realização da sua festa ou evento. Avenida Amazonas 77, bairro São José, Pará de Minas. Fone 37-3231-1674. Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. Seu sorriso é seu patrimônio. E a conquista de um sorriso lindo e natural começa com a escolha do melhor profissional. A clínica doutora Vanessa Silveira conta com a mais qualificada equipe de profissionais especializada em estética, cirurgia, implantodontia, endodontia, ortodontia, periodontia e prótese. E para garantir um sorriso perfeito, oferece ainda serviço estético de preenchimento labial. A clínica também dispõe de um odonto spa, com estrutura confortável e as mais modernas tecnologias para permitir a conquista do sorriso dos sonhos em pouquíssimo espaço de tempo. Informações ou agendamento? 37-3236-9995. E continuamos com o nosso roteiro de Minas, hoje na cidade de Pará de Minas. E definitivamente você vai ver aí as beldades da cidade de Pará de Minas. Você irá conhecer agora a belíssima mineirinha de Pará de Minas que está fazendo o maior sucesso com os artistas no Rio de Janeiro. Bom, Silmara, todo mundo fica curioso, né? Para saber como que uma mineirinha, ainda mais no interior, né? Não é da capital, lá de Pará de Minas, consegue se projetar num lugar como o Rio de Janeiro. Surge uma oportunidade de ganhar uma bolsa do Tablado, que é a melhor escola do Rio de Janeiro. Fiquei lá dois anos e meio, assim, estudando, fazendo teatro e tal. Eu acho que tem várias maneiras de você entrar para o meio artístico. Tem a maneira fácil, que você vai ter que se sujeitar a algumas coisas. E tem a maneira mais difícil. Infelizmente, eu sou meio burra, então eu não fui para a maneira mais fácil. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou destrancar a minha faculdade de jornalismo. Destranquei, voltei a estudar. E nisso, eu já tinha o projeto de fazer um programa de entrevista com criminosos, que ninguém sabe. Gente, que maluca! Adoro! Só que eu conheço muita gente famosa. Apresentei para a minha faculdade, eles adoraram a ideia. No começo, foi um programa bem quadrado, assim. Bem careta. Sentei e conversava com o artista. Hoje não. Hoje eu já levo mais para uma pegada mais comédia, porque eu acho que eu sempre tive isso na veia, uma coisa mais engraçada. Então eu coloco isso bastante no meu programa. Nossa, a esposa se chama Roberta, né? Roberta, desculpa, mas eu vou comer o Marcelo Cerrado. Pode comer com vontade. Fiquem com inveja todas, porque eu vou comer. Eu não vou me comer, porque vai me dar asia. Porque a pessoa... Que isso! A pessoa se comer, propriamente dito, assim, ela é muito ecocentrismo demais, né? Estou me comendo. E você colocrou comendo o Marcelo Cerrado? Não, colocou também não pode. O colocou também. Deixa ele pular, está descansando. Ele já cantou para subir. Eu cheguei lá no Rio muito... Nossa, cidade que passa na televisão, que passa nas novelas. Cara, eu era tão inocente que teve uma vez que eu fui numa festa de artista e tal, e estava rolando uma droguinha lá. E aí o cara estava rolando assim. Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, me dá um pouquinho pador de sal. E era droga. Então assim, eu era inocente nesse nível. Agora, o que você colocaria assim como o pior ponto para um mineiro morar numa cidade como é um particular minha que eu vejo. Cidade pequena, qualquer coisa que acontece com você, está todo mundo sabendo, está todo mundo fofocando, mas também está todo mundo disposto a te ajudar. No Rio, não. No Rio é uma cidade enorme. Eu moro em um prédio e eu não conheço os meus vizinhos. Em Pará de Minas, eu conhecia todo mundo e todo mundo me conhecia. Eu vim de uma cidade que tinha, na época, 70 mil habitantes. E fui para uma cidade de não sei quantos milhões, entendeu? É uma diferença muito grande, ainda mais eu que sempre fui filha única. Então, eu dependia muito do meu pai, da minha mãe. Eu tive depressão. Eu acho que essa fase de amadurecimento minha do Rio de Janeiro me fez ter uma depressão que depois me fez ser gay. Eu acho que essa depressão foi mais um amadurecimento para mim, entendeu? Qual que é a coisa mais legal, a maior vantagem de morar no Rio de Janeiro? Cara, eu tenho muitas vantagens de morar no Rio de Janeiro. Eu, pelo menos, adoro isso. Colocar um fone de ouvido e sair para correr no calçadão e ver aquela vista maravilhosa, que é o mar. Algumas colunas já têm comentado do seu trabalho, você vem ganhando um destaque lá. Por que você acha que você tem conseguido tudo isso? Muitas outras pessoas, a gente sabe, diversos mineiros já saíram daqui, estão no Rio de Janeiro. Alguns até conseguiram um ou outro, conseguiam um espaço, uma visibilidade. Mas qual foi a receita do seu sucesso? Tem duas coisas que eu defino, assim, um pouco que eu já estou conseguindo, assim, que eu quero mais, é lógico. Eu sou muito determinada, mas a primeira coisa, antes de tudo, eu acreditei em mim. Então, a gente poderia dizer que fé e determinação? Com certeza. Porque Deus, né, também, em primeiro lugar. Eu acho que Deus é que faz você acreditar, entendeu? Mas, assim, o que que profissionalmente falando, em termos de postura, que foi fundamental pra você poder conseguir alcançar o que você tem alcançado lá no Rio? É ser humilde pra você escutar o que o outro tem pra te dizer. E você não ter vergonha de pedir ajuda. Eu conto muito com os veículos de comunicação do Rio de Janeiro, de BH mesmo, como a coluna do Léo Dias, que é um jornalista super respeitado no Rio de Janeiro. Inclusive, já entrevistei ele também com o Bastidores de Minas, sempre dá nota, o Felipe Pedrosa e tal. E, enfim, eu devo o meu sucesso a esses veículos que eu posso contar. E aí é isso. Quando você quer uma coisa e você pensa naquilo de forma que você vai conseguir, você visualiza aquilo, não tem erro. Você vai conseguir. Você pode não ser... Por exemplo, se você quiser ser o presidente da República, você pode não ser o melhor presidente, mas você vai conseguir uma hora, entendeu? Você só precisa acreditar. E vamos mostrar mais belezas que essa cidade abriga. A cidade de Pará de Minas mostra aí coisas interessantíssimas, coisas que deixam o visitante com o queixo caído. Vamos ver aí. Santos Dumont. O nome do bairro no qual estamos situados já dá pistas do lugar que vamos apresentar. Já sabe de onde estamos falando? Não? Então, que tal dar asas à sua imaginação? Porque aqui, o céu não é um limite, e sim um ponto de partida, onde os sonhos de centenas de aprendizes de piloto começam a decolar. E o Aeroclube de Pará de Minas é também, anualmente, palco para um tradicional evento de acrobacias aéreas, o Aero Rock, que atrai aficionados por aviação e curiosos de diversas partes do país. E a edição desse ano contou ainda com um show à parte, da consagrada banda mineira Jota Quest. Mas, mesmo em dias comuns, é difícil encontrar algum visitante que resista a uma passagem pelo local, seja para fazer um voo panorâmico ou simplesmente dar aquela espiadinha. Bem, minha gente, o nosso roteiro de Minas vai ficando por aqui neste domingo, que teve o prazer de mostrar para vocês, inicialmente, a cidade de Conselheiro Lafayette e depois a cidade de Pará de Minas, não é? A todos vocês, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Um abraço para todos vocês de Conselheiro Lafayette, um abraço para todos vocês da cidade de Pará de Minas e a todos vocês por todo o estado de Minas Gerais sintonizados na rede Bandeirantes de televisão. O nosso muito obrigado até domingo que vem, se Deus quiser, e você pode rever este programa acessando o nosso site www.roteirodeminastv.com.br Um excelente domingo a todos! www.roteirodeminastv.com.br www.roteirodeminastv.com.br www.roteirodeminastv.com.br